Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. Conosco hoje no estúdio, a perita criminal federal e quase doutora Camila Caffino. Não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Dani. A Camila é geóloga e acabou de retornar da França, onde estava fazendo parte do seu doutorado sobre isotopia forense. É um nome que para muitos parece até soar estranho, mas é uma área em evidência na perícia, porque ficou muito transversal para várias temáticas, como ouro, documentos, madeira e até alimentos. E a área específica de atuação da Camila é de meio ambiente. E neste episódio nós vamos falar um pouco sobre o que é exatamente a isotopia forense, a sua aplicação, atuação e também falar um pouco sobre o trabalho da Camila, já que ela acabou de voltar da França. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Camila. Eu quero que você comece primeiro falando um pouco sobre a sua carreira, como você começou na geologia e também como é que você começou na Polícia Federal, na Perícia Criminal Federal. Seja bem-vinda. Ah, gente, obrigada. É um prazerzão estar aqui, né? Estou sendo muito bem recebida de volta. Então, realmente é um prazer estar de volta. E, bom, nossa, não vamos começar assim lá no começo da carreira, não, porque faz tempo já. Já são 17 anos de perícia, né? E a polícia, ainda bem que a polícia foi meu primeiro trabalho. Então, dá uma boa satisfação. Isso é legal, né? É legal porque o seu primeiro trabalho já foi direto na perícia. Na perícia, exatamente. Eu saí, eu fiz a graduação aqui em Brasília, aí teve o concurso, já fiz uma especialização enquanto eu aguardava o concurso, né? Isso dentro da área de censureamento remoto. Fui aprovada enquanto aguardava a academia, também entrei para o mestrado, né? Então, eu sempre tive muito essa vocação, aí dá para ver, né? Com a parte acadêmica da coisa também. Então, mesmo antes de entrar, eu já estava com uma especialização e o mestrado engatado, que eu terminei depois já na perícia, né? E é isso. Então, assim, são 17 anos já, a história aí é grande. Sempre trabalhando na parte de meio ambiente, né? Apesar de já... Esse apesar é porque quando a gente está nas superintendências, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Até disco voadora. Jura? Adoro. Essas são as piadas internas, é ótimo. Mas, é isso. Então, assim, eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente estava começando... A perícia ambiental, ela estava começando a ser implementada com força dentro da polícia, né? Então, foi quando chegaram os equipamentos de censureamento remoto. Eu cheguei lá implementando as estações de censureamento, de geoprocessamento. Do Rio, eu fui para a Goiânia e também fui também com essa missão também de chegar lá, implementar a perícia ambiental. As estações de geoprocessamento também estavam chegando lá e depois foi chegando mais gente e a gente foi colocando esse trabalho... Realmente pavimentando essa estrada aí da perícia ambiental, né? E como não podia ser diferente, depois que eu vim para Brasília também trabalhei um pouquinho fora da parte ambiental, mas, desde que eu retornei, estava sempre dentro da geologia. A geologia, até então, era dentro da área de meio ambiente, né? E a gente foi ali caminhando e sempre vendo outras temáticas, né? Para o geólogo, isotopia não é uma temática tão diferente assim. A gente ouve falar de isotopia desde sempre. Então, assim, quando a gente fala, nossa, isotopia, que coisa diferente... A gente que já vem com isso de berço, assim, não é tão diferente assim. Mas, para a parte forense, o legal é que isso começou a ganhar muito corpo, né? De 2018, 2019 para cá. E aí, realmente, a gente teve um grupo de colegas que sentaram e começaram a discutir a temática e transformar isso em projeto e implementar, né? Dentro da perícia. Então, acho que a gente aproveitou uma janela de oportunidade, trazendo essa... Como aplicação, porque a ciência em si, ela já está estabelecida, né? Então, a gente não tem muita... Como é que eu posso dizer assim? A gente não tem muito gap científico em relação a isso, mas a gente começou a tentar trazer toda essa aplicação que está lá, acadêmica. A gente tem, por exemplo, aplicações dentro da parte de arqueologia. Então, toda essa coisa que já acontece, mundo afora, a gente começou a ver que polícias como, por exemplo, a Austrália, estavam aplicando isotopia para remanescentes humanas. Tá, interessante. Então, a Inglaterra tem um grupo de isotopia dentro da polícia também, os Estados Unidos também. Então, a gente começou a olhar isso de uma forma, assim, bom, acho que a gente consegue fazer isso aqui, por que não, né? E esse grupo é legal porque é um grupo bastante eclético, assim, não foi, não saiu do grupo dos geólogos, não saiu do grupo da biologia, não. Era bem transversal mesmo, assim, né? Então, a gente tem colegas desde a veterinária, o pessoal da química, os geólogos, que a gente sentou para desenhar o que a gente chama, né, de projeto, como é que chama? De isótopos forenses. A pessoa já esqueceu. E quando a gente fala de isótopos forenses, Camila, para a gente poder explicar ali para quem nos escuta e para quem nos assiste também, de forma didática, quando a gente pensa em isótopos, a gente pode falar sobre rastreabilidade. É isso? Explica para a gente um pouquinho o que que vocês buscam com essa análise. Isso. É, acho que a gente começa com o que é e o que que a gente faz, né? A isótopo, se a gente, quem se lembra, quem consegue dar aquela rememorada lá na química básica. Eu nem sei dizer mais quanto que é, né? Eu sou daquela época que o ensino não era médio, era outro. Mas a isótopo é uma variável de um elemento químico, podemos dizer assim. Então, todo elemento, todo não, mas cada elemento químico, ele pode ter um irmão, né? Digamos assim, se no núcleo dele a gente tiver um nêutron a mais. Então, você tem uma pequena diferença de massa, onde aquele mesmo elemento, ele tem o mesmo comportamento químico no ambiente, mas ele não muda a sua nomenclatura. O que muda? O seu peso. Ah, e que que isso faz, né? Por que que muda? Bom, por que que muda não, 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 acho que não cabe aqui, mas essa mudança faz com que a gente consiga medir isso em equipamentos específicos e aí a gente, a depender do elemento que a gente está trabalhando, porque eu estou falando aqui de elemento químico, a gente está com a tabela periódica inteira, então a gente tem toda essa gama de possibilidade de trabalhar desde que aquele elemento tenha um isótopo, né? O que, por exemplo, a gente está falando de carbono, a gente está falando de hidrogênio, a gente está falando de estroncio, a gente, eu já vou falar dos estroncios que o pessoal está acostumando aqui com a... Ela está falando isso porque é a pesquisa dela, tá, gente? É, porque isótopo, eu acho que todo mundo já ouviu falar, agora estroncio está começando a ficar mais difícil, né? Mas, por exemplo, a gente tem elementos químicos que não têm isótopos, como o ouro, né? Então, aí, a gente, daqui a pouco a gente pode até conversar um pouquinho, eu sei que os meninos já passaram aqui para falar sobre o projeto do ouro-alvo, e é interessante porque aí a gente não trabalha com o ouro em si, mas a gente, como ele é um material que está na crosta terrestre, a gente tem outros elementos, né, que ocorrem associados, então a gente trabalha com outros isótopos que ocorrem associados também, e isso serve para ouro e serve para qualquer material natural. Então, todo material, tudo que é formado na natureza é formado por elementos químicos. Desde que a gente saiba, entenda como esse elemento químico foi parar naquele material, a gente começa, abre-se essa janela para começar a pensar como que eu posso usar essa informação para responder a determinadas perguntas, né? Para o caso da perícia, o que que a gente queria naquele primeiro momento? Responder origem de material, porque essa é uma lacuna que a gente, né, que tá aí na, eu tô na polícia de novo há 17 anos, a gente sempre conseguiu responder muito bem, o que que é, o que que é, né, o que que é aquele vestígio, a gente caracteriza, a gente tem técnicas para isso, metodologias fantásticas, avançamos 200%. A gente consegue valorar, que é outra informação que é muito importante para a justiça, a gente consegue responder isso com o pé nas costas. Agora, a origem, a gente, a gente tem algumas metodologias que a gente sempre usou, mas a depender do material, a gente ainda tem lacunas importantes para essa pergunta. Então, a resposta, às vezes, ela ainda não estava, né, assim, a gente ainda pode melhorar, eu acho que é o espaço que a gente achou para incrementar a ciência dentro da perícia, né, e com isso a gente trouxe a isotopia, por quê? Porque quando eu formo, por exemplo, uma rocha, aquilo ali é um, né, a gente chama um lagão de elementos químicos, a gente tem lá um magma que tem uma disponibilidade de elementos e a depender do meu ambiente, determinados elementos vão, né, se consolidar ali, então eu formo determinados minerais, eu formo um conjunto de informações e aquelas informações, elas se comportam, elas estão naquele material, naquela rocha, porque aquele ambiente permitiu que entrasse ouro e não entrasse outro elemento químico, por exemplo. E sabendo disso, a gente começa a pensar, certo, aí agora, como é que isso chega numa árvore, por exemplo? Esses materiais estão, esses elementos, eles estão nessa árvore, eles não estão? A gente consegue usar essa informação? E aí a gente começa a entender que sim, porque essa rocha, ela vai intemperizar para um solo e na natureza, diferente dos nós humanos, onde nada, na manhã nada se cria, tudo escopia, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né, então a gente sai da rocha, transforma aquilo em solo e aquelas assinaturas, a gente chama de, também as palavrinhas que a gente já vai usando, né, mas aquela informação isotópica, ela começa a ser carregada ali, ela sai da rocha e passa para o solo e do solo ela também se disponibiliza de determinadas formas para as plantas, né, e aqui eu digo plantas porque não é só necessariamente para as árvores, para a madeira, porque para alguns elementos, por exemplo, para o estroncio, aquela assinatura de rocha, ela vem tanto para, se eu estiver na mesma área, para uma gramínea, para uma árvore grande e tal, e a parte legal de origem em relação a isso é que as rochas não saem correndo, né, então, você ri, mas é verdade, entendeu, porque como eu sei que aquele negócio está lá, tem alguns milhões de anos, então tá, então essa árvore que tem umas centenas ou poucos anos, é muito provável que o que eu estou vendo aqui realmente corresponda àquela área que eu estou falando, né, então aqui eu estou dando um panorama já, assim, muito em relação a rocha, em relação aos troncios, em relação a alguns isótopos específicos, né, que não são, por exemplo, o que a gente chama de isótopos leves, que a gente também usa, mas usa para outras aplicações, por exemplo, né, carbono, nitrogênio, oxigênio, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com animais, a gente consegue fazer uma distribuição espacial também muito bacana, né, então tem uma incorporação dessas assinaturas isotópicas nos animais, aves, enfim, mamíferos, enfim, que a gente já tem alguns resultados sobre isso, que você consegue rastrear ele no espaço a partir desses dados, né, então... Ô Camila, você é geóloga, né, e o seu trabalho específico do doutorado é sobre madeira, né, o que uma geóloga está trabalhando com madeira? Calma, calma, a gente explica. Não, toda essa historinha que eu contei, eu acho que embasa bem essa resposta, que é, na geologia, a gente tem como cadeira, como prática, a geoquímica, que nada mais é do que a interpretação química com um olhar geológico, né, para essa formação dos materiais geológicos. Então, como eu falei, a gente tem, eu vou entender o ambiente de formação dessas rochas, né, e isso é o que a gente chama de geoquímica. Então, geoquímica é uma, dá para dizer que é uma ciência dentro da geologia, né, mas é um braço da geologia onde a gente faz essa interpretação da química, né, da química dos materiais, para entender, para caracterizar, mas principalmente para entender os processos formativos, né. Então, a partir desse olhar, eu sei que o ambiente de formação dá aquela rocha, né. Então, se eu tenho uma determinada assinatura química, a geologia consegue olhar para, a geoquímica olha para isso e fala, ah, essa rocha se formou num determinado ambiente. A atmosfera, na época de formação dessa rocha, ela era mais oxidante ou menos oxidante. Por quê? Porque eu tenho anomalias em determinados elementos, ou eu tenho, enfim, assinaturas, composição de assinaturas elementares que me permitem ler isso daquele material. E essas assinaturas são as assinaturas que são transferidas para os compartimentos. Então, ela sai da rocha, ela vai para o solo e ela vai para a biosfera. E são essas assinaturas que a gente agora começou a olhar para esse material, para assim, pô, então nessa madeira tem estrôncio. E esse estrôncio, ele é muito diferente do carbono, por exemplo, que é um componente maior dessa árvore, ele é um elemento traço. E ele é um elemento traço que a informação, ele entra nessa madeira a partir do solo, ele não vem da atmosfera. Então, assim, a assinatura dele é muito mais antiga, ele é muito mais consistente, como o que a gente chama de fingerprint, né. Então, assim, ela realmente me remete ao substrato. Então, eu consigo de uma forma, eu vou falar muito simples, porque eu gosto, não, assim, muito simples, assim, a gente consegue de uma forma muito simples fazer esse link. O simples fica, né, assim, o simples fica por minha conta. Mas, no fim das contas, acaba sendo, depois que tudo está pronto, tudo fica simples. Eu acho que essa é a parte mais bonita da ciência. É verdade, porque precisa ser simples, não pode ser tão complexo para você fazer uma interpretação, porque senão, às vezes, a gente está empurrando, ainda não entendeu o suficiente o que está sendo colocado. E eu acho que, para a questão, por exemplo, do estrôncio, a gente chegou num lugar muito bacana, porque está uma metodologia simples, né. Deu um trabalho danado. E conta para a gente, você teve que ir para a França para fazer essa análise? A gente tinha laboratório aqui que você poderia? Ou como é que foi uma parceria, um convite? Como que foi esse trabalho lá? Tem um ano e meio que você estava lá? Eu fiquei quase dois anos, foi um ano e sete meses. Olha só. Tinha a proposta, inclusive, para ficar mais uma temporada, mas a gente teve algumas complicações aqui e aí eu acabei precisando voltar. Mas o meu doutorado é pela UNB, né, o meu, minha pós-graduação, o meu programa de pós-graduação é a Ciências Ambientais aqui da UNB. O meu orientador é o professor Roberto Ventura. Ele é da Geossciências e ele orienta também, né, nas Ciências Ambientais. E ele já tem uma parceria de longa data com o pessoal da França, com o pessoal de Toulouse, especificamente, né? E aí o que começou a acontecer é que o laboratório dele começou a ficar muito importante e bom, né? Eu acho que é legal a gente falar isso também. Porque, ah, normalmente a gente sai, a gente dá muito valor a essa questão de ir para o exterior, mas a gente tem uma capacidade analítica aqui no Brasil, aqui em Brasília, que tem superado alguns lugares, né? E esse pessoal de Toulouse, o fluxo começou a ficar inverso. O pessoal de lá começou a vir mais para cá, né? Tanto que aí o meu orientador virou para mim e falou, eu acredito que você não vai precisar ir para a França, porque nós temos tudo aqui. Eu falei, bom, então está na hora de eu buscar alguma coisa muito mais de ponta. E foi aí que começou. Eu fui pesquisar algumas novidades mesmo, assim, de ciência para materiais e achei esse professor numa universidade que fica muito próxima a Toulouse, a cidade chama Pô, você bota na legenda para o pessoal. E esse professor é, assim, fantástico, ele é um físico que trabalha com a parte de química também. Ele desenvolveu um tipo de laser para ablação de material biológico que ele é muito mais... não é que ele é mais potente, não é essa palavra. Ele tem uma capacidade de não queimar o material. Então, você consegue usar o laser, que é o que que é, do que que a gente está falando. A gente está falando já da parte analítica, né, dos materiais. Então, no caso, a madeira. Quando eu estou analisando madeira, aqui, a primeira etapa aqui em Brasília, a gente teve que desenvolver toda a parte de abertura de amostra, a parte química mesmo, antes de fazer análise. Por quê? Porque a gente estava trabalhando dentro de um laboratório de geologia, né? E era a primeira vez que a gente estava trabalhando com madeira. Então, é uma matriz nova. Então, foi muito interessante. Então, a gente achava que conseguia moer madeira de uma determinada forma. Então, a gente quebrou alguns liquidificadores, a gente perdeu algumas amostras, a gente tentou usar moinhos para osso, que a gente não conseguia depois tirar a amostra da parede. Então, tem... Os percalços da ciência são... Por isso que eu digo que depois, quando a gente fala que é simples, aí o pessoal fala, nossa, mas é só isso. Eu falei, é só isso. Ou você não sabe como foi até chegar lá. Então, assim, mas a gente já tinha aventado a ideia de usar o laser para pular, para não precisar fazer essas aberturas químicas. Só que o laser que a gente tinha disponível aqui em Brasília, e é o que a gente tem disponível na maior parte do mundo, das universidades e dos outros laboratórios também, ele é um laser mais forte. Então, eu acabo queimando materiais que não são geológicos, porque é um laser que foi feito para materiais geológicos, né? E aí, a gente meio que, no meio do caminho, a gente já estava desistindo do laser, porque, pô, não vai ter o que fazer, não vai ter o que fazer. Aí, nessa brincadeira, eu achei esse professor lá na França, que tem esse laser, que é para material biológico, ele já tinha vários trabalhos publicados usando esse equipamento, com ele orientando as análises, enfim, e muito material, inclusive aqui da Amazônia, para a parte de peixes, jacaré, então a parte de animais está bem forte, bem interessante. E aí, quando eu entrei em contato com ele, ele falou, madeira, madeira, legal, nunca trabalhei com madeira, não, venha, vamos ver o que vai dar. Ele adora a ciência, porque o povo vai dar, vem, vem, vamos ver o que vai dar. E, então, aí a gente já fechou uma parceria com a universidade lá, ele me fez esse primeiro convite para ficar lá um ano. E aí, eu fui, a gente começou a trabalhar, eu fui, inclusive, como parte do doutorado sanduíche mesmo, né? Que eu submeti a CAPES, uma bolsa para aí. E aí, fiquei esse primeiro ano nesse formato com a CAPES. No segundo momento, o que que acontece? O laboratório da UNB, ele entrou em reforma. E aí, foi por isso que a gente estendeu o prazo lá, né? Porque eu ia voltar e não ia ter onde trabalhar na parte laboratorial. Então, a gente, aí eu conversei com ele lá, ele falou, não, você está super convidada, fica mais um ano, tem muita coisa para a gente ver. E, realmente, a gente foi descobrindo coisas muito interessantes. Ele gostou muito do trabalho, da parceria, dos resultados. E falou, não, fica mais um ano. A gente fez mais um contrato de mais um ano. Mas, aí, foi isso. Aí, no meio do caminho, acabei tendo que voltar. E a gente está, agora, desenrolando com o que tem, né? Mas, a gente já tem muita coisa. E a parte metodológica, a gente... Eu falo, a gente é ótimo. Foi só eu que trabalhei, né? Ah, mas a parceria. A gente entendeu dessa forma. A UNB, a parceria ali, o laboratório francês. É, a gente sou eu e as minhas 14 pessoas dentro da minha cabeça, né? Pensando que... Genial. Já teve um trabalho publicado, então, a gente já tem um artigo numa revista que chama Science and Justice, para quem quiser ler, depois você bota o link. Inclusive, na revista Perícia Federal também, na parte científica, a Camila publicou o trabalho dela. Isso. Tem a revisão teórica, né? Que é todo esse embasamento que eu passei aqui muito rapidinho. Tem lá, bem explicadinho. Eu esqueci qual é a edição. Acho que é a edição do Congresso, se eu não me engano. É? Da revista, eu acho que é. Não, acho que é. Eu vou olhar direitinho qual que é. Para mim é 47. Mas, Camila, eu agora entrando na parte da perícia, né? Queria que você falasse como é que esses isótopos forenses, eles são utilizados em investigações criminais, na perícia. Como é que isso pode ser utilizado para desvendar um crime, por exemplo? Massa. Posso falar do... Vou te dar um exemplo bem legal, mas vou te dar um exemplo da minha área. Sim, sim. Vou te dar um exemplo do artigo, assim, que foi muito legal. O artigo, a gente usou dados de pau-brasil, né? E o que a gente fez nesse artigo e como é que funciona essa metodologia? Então, o artigo é para explicar como funciona essa metodologia aplicada mesmo. Então, a gente tinha amostras questionadas de pau-brasil, da região do Parque Nacional do Pau-Brasil e do Espírito Santo, porque as guias, a documentação dessa madeira dizia que ela vinha de planos de manejo do Espírito Santo, né? E a suspeita é que, na verdade, não. Essa madeira, ela vinha, ela estava sendo retirada integralmente do Parque Nacional do Pau-Brasil. Então, a gente fez... A primeira coisa para fazer, quando você recebe um caso desse, você precisa saber qual é a área que está descrita ali naquele lote. Então, você vai ter uma apreensão de madeira. Toda madeira tem, legal ou ilegal, ela vai ter um documento, né? Tem umas que não vão ter, mas vocês entenderam. Teoricamente. Teoricamente. Ela vai ter aquele documento que vai dizer de onde ela foi retirada, supostamente retirada, né? Se ela está apreendida é porque a gente já tem uma suspeita de algo. E, com essa metodologia, o que a gente consegue? A gente consegue trabalhar a partir dessa informação. Então, eu tenho uma apreensão de madeira. Nessa documentação, eu tenho o local declarado. E aí, com esse local declarado, nesse caso, era os planos de manejo do Espírito Santo. Vamos ao local. Vamos fazer uma coleta de material para a gente caracterizar a área, para ter a assinatura, o que a gente está chamando de assinatura geoquímica, ou o fingerprint, né? Da parte de estronço, para essa área, para a gente poder comparar com as questionadas. Ok. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente precisa ter um levantamento geológico da área. Por quê? Porque essa é o que a gente está chamando de... Me fugiu a palavra. Fugiu mesmo. Do banco de dados, não. Não é escala. Tem uma palavra ótima. Mas é a palavra aí. É essa palavra. Que é, tipo, não é escala, não é range. Range é outra coisa. É uma outra palavra. Mas, enfim. Então, a geologia, ela dá essa variabilidade. Então, eu preciso saber a geologia da área para eu entender quão variável essa minha assinatura vai estar dentro daquela área. O pessoal tem perguntado muito, mas você não trabalha com banco de dados? Eu não preciso. Vamos voltar ao simples. Eu não preciso ter um baita banco de dados, de informação. Eu trabalho especificamente com o local que está declarado naquele documento. Então, eu fui lá, digamos que seja aqui o nosso estúdio. Então, esse... Aí, eu venho aqui. Digamos que a mesa é uma face geológica, aqui é outra. Então, eu vejo essa variação geológica. E aí, aqui, eu faço coletas de solo e árvore. A gente botou assim na metodologia. Então, eu vou coletar solo, vou coletar árvore desse local. E vou fazer essa caracterização de assinatura. Uma vez que eu fiz isso, o que significa essa informação? Eu não passo... Eu não tenho um número. Eu tenho um range de informação. Então, a minha assinatura isotópica, ela vai do meu solo, né? Então, daquele dado de solo, até a minha assinatura de madeira. Então, eu tenho um range ali. Eu trabalho com uma janela, onde tudo que está ali dentro é possível ter vindo dessa área. É o intervalo que você queria usar? Não, é... Eu vou lembrar. Que nem o nome do chefe lá. Eu vou lembrar. Uma hora volta. Gente, que coisa. Espectro. Não é bem espectro, mas é... Ai. Tudo bem. É que vai para a escala e foge para outro lugar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Enfim. O que que acontece? Dentro desse range, a gente... Tudo que eu estou dentro desse range aqui, é possível que tenha se formado dentro dessa área. Por quê? Porque tudo que está fora, não tem como ter se formado aqui. Não tem como. É conjunto impossível, né? Não tem como. Então, a partir do momento que a gente tem esse intervalo, aí eu vou analisar as minhas amostras questionadas. Quando eu analiso aqueles dados, a gente faz em gráfico. Então, o que que a gente faz? A gente faz um confronto. É quase que uma modalidade... A modalidade mais simples que a gente tem de perícia, né? Sim. Eu faço um confronto de assinaturas. Se essas assinaturas das madeiras questionadas caem dentro do meu range, elas são... Elas têm possibilidade de ter vindo daqui. Beleza? Está tranquilo. Agora, na hora que elas caem fora, a gente prova o quê? A falsidade, o crime. A gente prova que aquele documento está falsificado. A gente prova que aquelas madeiras não vieram daquele lugar. Porque é simplesmente impossível você, com aquele range daquela área, ter um dado que venha de fora. São características únicas, assim. Sim. São características únicas. São assinaturas intrínsecas que te remetem ao seu substrato. Então, diferente, por exemplo, se a gente estiver usando... Tem muitos trabalhos que têm tentado fazer essa parte de origem de madeira usando os óptopos de carbono, nitrogênio. A gente vê muito com oxigênio porque dá essa parte de longitude e tal. Você consegue ter algumas ideias, algumas boas inferências a depender da sua longitude ou da sua latitude. Mas quando você chega em escalas locais, que a gente chama de escalas locais, são escalas mesmo, de planos de manejo, de uma pequena área. Você não consegue ter essas informações. E para trabalhar com os óptopos, por exemplo, de carbono, nitrogênio, para a madeira, você tem muitas variáveis envolvidas que no frigir dos ovos, quando você vai interpretar essa informação, você está em um lugar um pouco, eu diria, um pouco inseguro quase, porque você tem muita estatística em cima daquela informação e você está em uma probabilidade que é isso, é a quantidade de variáveis envolvidas e que você dá uma complexidade para aquela informação que não está muito bem amarrada. E quando você trabalha com esses outros isótopos, você tem uma dependência de espécie. Você tem uma dependência muito grande dessas outras variáveis. Não é o caso do estronço. O estronço é da área, ele não é da espécie. Você pode nem ter a espécie lá e ainda assim caracterizar a área. Você pode usar, por exemplo, para caracterizar a área. Sempre a gente vai usar o solo, a gente determinou na metodologia que sempre vai ter a assinatura do solo e sempre vai ter uma planta. Pode ser, inclusive, gramínea. A gente tem vários pesquisadores... Gente, o YouTube está fazendo clim, 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 está ótimo. Tem vários pesquisadores no mundo que estão avançando para ter mais dados sobre estronço biodisponível em outras áreas que estão usando gramínea. Então, eles usam solo, gramínea. E aí a gente vai decidindo qual solo que a gente quer usar. E aí, para a perícia, aqui, a gente começou a... Pensou mesmo, assim, implementar o solo total, que é o que a gente chama de solo total, para a gente ter, inclusive, um range um pouco mais alargado. Eu acho que faz, assim, é uma ciência nova. A gente está... Esses dias o colega me perguntou, mas aí será que depois, no futuro, a gente vai fazer assim? Eu falei, eu acho que o futuro vai chegar, mas primeiro a gente vai implementar essa rotina. E aí, a gente vai melhorar para caramba essa nossa rotina. A metodologia vai estar pronta e esses dados vão gerar esse futuro. Ele, ah, não, está bom, vai. Fugindo um pouquinho da madeira, a gente pode exemplificar... Eu sei que é porque você trabalhou naquele caso do derramamento de óleo no Nordeste. Como é que foi a aplicação de isótopo ali? Ah, então, isso é bem legal, porque naquela época, a gente estava começando o projeto da isotopia. E a gente queria muito fazer uma análise isotópica, porque uma das aplicações mais bacanas de isótopo dentro da perícia, né, ou como isotopia forense, é para a poluição, né, rastreabilidade de poluente, de onde vem. No caso do óleo, para a gente fazer comparação de fonte, inclusive. Essa é uma análise que toda petroleira, petrolífera, né, faz de rotina para o óleo que encontra, para o óleo que está ali. E para a gente, essa informação era crucial para a gente conseguir realmente colocar como pedra fundamental do nosso projeto de isotopia forense. E a gente conseguiu fazer as análises, foi muito legal. A gente fez aqui na UNB, né, então foi outra coisa que foi muito legal, porque é isso, assim, na cooperação, a gente tem uma universidade muito forte aqui, com uma capacidade laboratorial muito forte, e o pessoal muito parceiro, né, então foi dois dias, assim, né, então entra com material, não sei, 200 análises e tal, conseguimos fazer, e a gente demonstrou com essa informação que o óleo que estava nas praias, ele não era nem daquele barril que se aventou, ser dos barris da Shell, então isso a gente mostrava em gráfico, fica super bonitinho, e que ele tinha uma grande compatibilidade com os olhos que a gente, com os dados que a gente tinha de óleo da Venezuela, né, dos postos da Venezuela. Então, na época, foi muito bacana, assim, para... Esse foi o caso pioneiro da isotopia na perícia federal? Você sabe, assim, do que tomou corpo, eu acredito que sim, mas você sabe que tem um caso anterior a esse, que é do Salvador, eu não esqueci, viu o Salvador, que é o do, dos, como é que chama? Dos containers que estavam carregando zinco, se eu não me engano. Então, acho que foi a primeira, que eu me lembro, esse do Salvador foi o primeiro que usou a isotopia, é, isotopia aplicada para ciências forenses, né? Então, a gente vem aí já com casos grandes e importantes, né, com a resposta dos isotopos. Você pode citar outros casos para a gente... Claro, teve a operação do Mel, que acho que foi Charopel que chama a operação? É. Acho que é isso. E para essa, para a área de alimentos, a isotopia e a capacidade analítica que a gente mesmo já tem, porque é legal a gente ressaltar também que, por exemplo, hoje na perícia, a gente tem um IRMS, que é um equipamento que faz análise isotópica para carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, e a gente tem também um outro equipamento que faz também isotopia, mas para os isotopos de água, só hidrogênio e oxigênio, que aí já é mais para a parte de poluição. Esse outro equipamento, ele está hoje instalado no CEPLAB e ele está rodando lindo, atendendo várias frentes, assim, já fez essa operação do Mel, a gente já teve algumas operações, até com madeira, já tiveram alguns testes, a própria documentoscopia já teve uma investigação, se eu não me engano, não sei se foi em 2020, mas teve uma investigação da parte de documentoscopia, que foram feitas algumas análises com isotopos para mostrar diferenças de papel moeda. E obra de arte também. Obra de arte, eu acho que é o que está super na crista da onda, assim, e obra de arte tem uma transversalidade bacana, inclusive com o Estronso, porque tem muito suporte de madeira, né, então, da madeira, das áreas protegidas para a obra de arte, é que é um pulo, a gente vai, depois que eu terminar a situação, eu vou terminar o doutorado, a gente está em julho, mas depois que ele sair, aí eu volto, assim, a mergulhar de cabeça na perícia, e com certeza a obra de arte vai entrar forte aí, né, porque é isso, tem muito suporte, que é madeira, e a metodologia já está implementada, e agora é fazer os pequenos ajustes para cada matriz que aparece. E como que você vê o futuro da isotopia forense na perícia criminal? Eu vejo ele brilhante. Mas é porque eu adoro puxar a sardinha para o meu lado, né? Não, a gente tem uma coisa bem legal que está acontecendo agora, que é assim, como a gente, como você falou lá no começo, assim, a isotopia, ela é bem transversal, e hoje, o projeto Ouro Alvo está puxando a compra de grandes equipamentos para dentro da perícia, né? E vai vir, vai chegar para a gente aí um espectrômetro de massa desses superpotentes que fazem, fazem análise, enfim, da tabela periódica inteira. Então, realmente, assim, a isotopia para a gente é, o céu é o limite, o céu é o limite. Desde que a gente entenda o que a gente precisa saber, o que eu preciso saber, o que eu preciso responder? Aí você começa a pensar, assim, na qual que é a estrutura desse material? Ah, tem chumbo, ah, interessante, então o chumbo, como é que ele se comportou aqui? Então, a gente pode, de repente, buscar pelo chumbo uma assinatura ou uma informação de processo, uma informação na hora que aquele material se formou, né? Então, essas assinaturas, como elas são químicas, né? Assim, elas são intrínsecas, a gente sempre vai ter possibilidade. Gustavo, que aula, hein? Sim, muito legal. Eu já estou quase sabendo tudo mais de isótopos. Especialista em isótopos. Né? E estronce também. Camila, foi um prazer receber você aqui. Eu queria lembrar os nossos ouvintes e quem nos assiste também que a gente tem uma edição da Revista Perícia Federal falando justamente sobre isótopos forenses, edição número 45, estão todos disponíveis no site. Agradeço muito a sua participação aqui. Eu que tenho que agradecer, né, gente? Porque eu acho que a gente faz esse trabalho para ele ser divulgado, para ele ser conhecido. E eu tenho certeza que muito mais gente aí vai se coçar agora para... Oh, chumbo! Chumbo aonde? Ah, estronce? Hum, interessante! E aí a gente começa a ouvir essas palavrinhas e isso começa a deixar de ser um mistério e a gente começa realmente a abrir um universo aí. Infelizmente, a gente tem a limitação do tempo, né? Mas muito obrigado, Camila, pela participação. Obrigado a todos que viram e ouviram o nosso episódio do podcast Perícia Federal. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Camila. E até a próxima. Curtam, compartilhem. Aqui no estúdio, Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos sobre Fábio Batista. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, 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 tchau.